O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 6 de novembro. Rio das Ostras vai ser palco da primeira edição do Cinema da Consciência Verde. Feira Literária de Cultura Oral, Flico, acontece neste fim de semana no Museu de Arte do Rio. E no domingo tem segunda e última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, em audiência pública realizada nesta terça-feira, a Comissão de Trabalho discutiu a situação dos trabalhadores da Amazon. Christian Smalls, fundador do sindicato da Amazon nos Estados Unidos, participou do encontro e contou a luta que travou contra a mega empresa. Com a presença de parlamentares e representantes dos trabalhadores do comércio do Rio, a reunião focou na união de forças entre os trabalhadores. A Comissão de Trabalho da Alerj trouxe Christian Smalls, que trabalhou por cinco anos na empresa e foi demitido por lutar pela criação, nos Estados Unidos, do sindicato da classe. Chegou a ficar acampado na frente da empresa por 300 dias, onde pelo período conversava com os trabalhadores da importância de fundar o sindicato. Tudo para que eles conquistassem direitos trabalhistas que não existiam. Até que conseguiu, com muita luta, fundar o primeiro sindicato dos trabalhadores da Amazon. Exemplos como o do Christian apontam caminhos para que nós aqui no Brasil possamos compreender a possibilidade de articulação, detectar e identificar quais são os inimigos da classe trabalhadora, quais são os agentes econômicos que não são interessados no fortalecimento e no cumprimento das lutas da classe trabalhadora, para que possamos adotar tanto estratégias e táticas de organização semelhante, quanto fazer o enfrentamento correto. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, que tem um papel, sim, ainda que reduzido, e com um horizonte de fortalecimento da luta para o Congresso Nacional. Mesmo com a derrota, a empresa não desistiu de lutar na justiça americana contra a fundação do sindicato, e continua a fazer pressão contra os trabalhadores com demissões. Cris Smalls, para ganhar força diante da empresa, conseguiu o apoio da Associação Internacional do Sindicato dos Trabalhadores da Amazon, ao qual se associou. Exemplo de luta que serve para os trabalhadores do Brasil nessa área, e também de outras atividades, como os serviços de Uber e o comércio eletrônico. O chamamento que o Christian faz no sentido de apoiar a luta dos trabalhadores da Amazon, ele encontrou em nós a recepção necessária, e eu aqui como presidente da sessão regional da CTB, vou, inclusive, transmitir essa informação ao nosso presidente nacional, para que recepcione esse clamor feito aqui pelo Christian, e para que a gente possa dialogar sobre essas novas formas de organização do trabalho, da pretalização que é esse trabalho por aplicativos, das mudanças que a legislação atual de 2017 introduziu no cenário do trabalho no Brasil, e da resistência que nós temos a essas mudanças. Essa experiência que o CRIS traz, de uma luta incansável, com o êxito de criação de um sindicato, para que os trabalhadores possam ter, dentro do contexto que representa o sindicato, que é a luta coletiva por direitos, ela, para a gente, deve ser inspiradora, para o movimento sindical como um todo, para todos os trabalhadores, que a gente sabe que a realidade que eles vivem lá se relaciona muito com a realidade, especialmente desses trabalhadores que hoje estão cada vez mais precarizados, sem nenhum direito, sem nenhuma proteção, especialmente de aplicativos, que precisa efetivamente a gente ter um trabalho e uma conscientização de que hoje um trabalhador que trabalha por aplicativo, ele não é um empreendedor, ele é um trabalhador altamente precarizado, sem nenhum direito. Christian Smalls, que preside o Sindicato dos Trabalhadores da Amazon, nos Estados Unidos, deu um recado para quem luta pela classe no Brasil. É importante ter essa conexão com o Brasil para que se possa motivar as pessoas a se organizarem em sindicatos, principalmente os trabalhadores precarizados, como de Uber, de entrega, com a chamada terceirização, por ser muito importante estar em uma unidade sindical, para que tenham uma qualidade de vida e de trabalho melhorada. E hoje tem mais Jornada G20 do Fórum da Alerje. O tema do dia é tecnologia e inovação. E quem tem as informações é o repórter Paulo Vitor Viviani, que está lá no Palácio Tiradentes. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. O terceiro dia da Jornada G20, que acontece aqui no Palácio Tiradentes, promovido pelo Fórum Permanente da Alerje, que tem esse objetivo principal, de debater proposta para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado está o André Luiz Faião, que é um dos mediadores dos debates que acontecem aqui na Jornada G20. André, o senhor traz de destaque nesses dois primeiros dias dessas importantes reuniões que acontecem aqui na Jornada G20 no Palácio Tiradentes. Bom dia. Bom dia, querido. Então, nós discutimos, primeiramente, a questão da sociedade civil organizada e as cidades. Nós discutimos projetos ligados a cidades inteligentes. Isso foi um tema muito interessante, pegando, inclusive, o ângulo das comunidades também. Nós discutimos ontem a questão do mercado de trabalho, do empreendedorismo, o impacto das tecnologias, discutimos, por exemplo, como se dará essa transição, essa revolução tecnológica que está se colocando, os desafios e as melhorias que ela virá a trazer. E hoje nós vamos estar discutindo também, novamente, a questão da inovação tecnológica e das novas formas de empreendimento, como as startups, por exemplo, como as iniciativas inovadoras nas comunidades. Também será um tema que a gente vai voltar a trabalhar hoje. André, são temas, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, são temas que são interligados entre si. Hoje tem a tecnologia e a inovação, mas já foi discutido esse tema também, quando falou do mercado de trabalho, das cidades sustentáveis e inteligentes, a importância dessa conexão entre os temas para enriquecer o debate. Então, a questão é que são temas que são transversais, eles se interconectam, mas são sempre abordados sob perspectivas muito específicas, experiências diferenciadas. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma discussão muito interessante, do professor Paulo Millet, do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, em que eles discutiam a questão da tecnologia, mas sob ângulos muito distintos. E, ao mesmo tempo, também tivemos um olhar do jornalista Washington, muito diferenciado, trazendo aspectos que você precisa observar quando fizer essas modificações tecnológicas. Nós tivemos, por exemplo, discussões sobre projetos sociais quando desenvolvidos em comunidades, discutimos as iniciativas das próprias comunidades. Então, assim, são sempre experiências muito singulares, embora conectadas, transversais, mas elas têm sempre um ângulo específico. Isso torna o debate muito rico, enriquece muito o debate. E aqui tem a interlocução de representantes da sociedade civil, tem o poder público também, especialista em diferentes temas. Qual a importância dessa interlocução para o debate, que será a formulação desse documento oficial que será entregue à cúpula do G20? Sim, exatamente. Assim que for finalizado, nós pretendemos já na semana que vem, e vai ser uma questão um pouco trabalhosa, porque, como eu te disse, embora haja interconexão e essa transversalidade temática, são experiências muito específicas. Então, a gente vai se debruçar sobre as contribuições dos panelistas e vamos elaborar esse documento. André, muito obrigado pela sua participação. Vicente, ainda tem ingresso disponível para quinta-feira, amanhã, e também para sexta-feira. Lembrando que o evento é aberto a público e também gratuito, então você pode acompanhar também ao vivo na TV Alerje. Volto com você no estúdio. É isso aí, é importante a população participar também das discussões. Um abraço, obrigado, agradeço o nosso entrevistado. Bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A primeira edição da Feira Literária de Cultura Oral, a Flico, vai ser realizada neste fim de semana no Museu de Arte do Rio, o Mar no Centro. A iniciativa tem como objetivo valorizar e preservar as culturas orais, explorando os saberes dos povos originários. Os visitantes vão assistir a apresentações culturais, como contação de histórias para o público infantil, e performances de grupos de dança e música. A entrada é gratuita. Mais informações no site do museu. Acontece neste domingo a segunda e última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior. Mesmo quem não fez a primeira prova no domingo passado, pode fazer a segunda. No entanto, a participação no segundo dia serve apenas para a autoavaliação. Para utilizar as notas em programas como Sisu, ProUni, Fies e para obter a nota final do Enem, é necessário ter feito os dois dias de exame. 5,055,699 pessoas estão inscritas, superando as últimas edições. À medida que o verão se aproxima, vão se estabelecendo protocolos de enfrentamento devido ao risco de calor extremo. Para os idosos, público mais vulnerável, as preocupações devem ser redobradas, como explica o geriatra Rafael Figueiredo Pereira. O calor excessivo acaba sendo um estresse para o organismo humano. Nós, adultos e jovens, ainda conseguimos ter uma boa resposta a mudanças bruscas de temperaturas, mas no organismo de um idoso, essas respostas rápidas, as mudanças, não ocorrem de forma efetiva. E aí gera-se um estresse para o organismo. Aqueles idosos, os idosos já tendem a ter uma pressão arterial mais elevada em dias de muito estresse, de calor. Essa pressão pode subir mais e pode provocar um efeito catastrófico, que são os acidentes vasculares cerebrais, que a gente chama de AVC. Rio das Ostras, na região dos Lagos, vai ser palco da primeira edição do Cinema da Consciência Verde, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de novembro. Exibições gratuitas do documentário Trilhos e Caminhos da Reserva Biológica União acontecerão em cinco locais da cidade, sempre às sete da noite. As sessões são ao ar livre, em praças públicas e na Universidade Federal Fluminense. O objetivo é aproximar a população da Reserva Biológica União, que compreende os municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, estimulando o senso de pertencimento e cuidado com o meio ambiente. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela todas as cidades do interior com o tempo nublado. Bom Jardim está com 20 graus nesse momento, Carmo, 22 graus, Itatiaia, 20 graus, e Paraty, 27 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da central do Brasil, de amanhecer o com sol e algumas nuvens. Nesse momento faz 26 graus. A máxima prevista para hoje é de 34 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj.arrobaalerj.arj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho